Polícia investiga a morte de uma enfermeira que passou por cirurgia de lipoaspiração A mulher de 42 anos ficou 60 dias internada após o procedimento estético Confira os detalhes agora na reportagem dele José Eduardo Rodrigues O inquérito foi instaurado pela primeira delegacia distrital de polícia civil em Goiânia A delegada Jocelaine Brás aguarda documentos como prontuários médicos e laudo apontando causas da morte para começar a ouvir os envolvidos Nós já providenciamos que o hospital nos enviasse os prontuários médicos da paciente bem como que o cremego nos encaminhasse informações se tem algum procedimento ético profissional em face da investigada Depois que eu tiver com esses prontuários em mãos, a resposta do cremego e a conclusão do laudo cadavérico eu vou analisar essas peças e começar a ouvir as pessoas envolvidas tanto a investigada quanto as pessoas que auxiliaram durante a cirurgia Gisele Dias da Silva Barros, de 42 anos, ficou internada por 60 dias após fazer uma cirurgia plástica e morreu essa semana em um hospital de Aparecida de Goiânia A operação aconteceu em abril deste ano Estava prevista uma lipospiração nas costas e também no bumbum Mas após o fim do procedimento nas costas a cirurgia precisou ser interrompida porque a vítima sofreu uma parada cardíaca e precisou ser entubada às pressas Após receber alta da UTI, a mulher chegou a ir para casa mas seis dias depois passou mal e voltou a ser internada Gisele teria realizado todos os exames obrigatórios do pré-operatório e nenhum problema que pudesse impedir a cirurgia foi detectado O que a gente deseja é que a justiça seja feita quanto homem quanto de Deus porque minha mãe não vai voltar mais, infelizmente, minha mãe faleceu deixou quatro filhos, eu e mais três irmãos O que a gente espera é que a justiça seja feita e que essa médica pague pelo que ela fez com a minha mãe, que não venha acontecer com outras famílias para não passar o sofrimento que a gente está passando nesse momento Eduardo Costa, advogado da médica Lorena Rosic, disse que a profissional foi informada que a paciente morreu após ter uma pneumonia que teria sido contraída depois do procedimento cirúrgico Para o advogado, a possível causa da morte não tem ligação com a cirurgia e afirma que a médica vai continuar exercendo a profissão Ela está um tanto abalada devido às circunstâncias Isso tira qualquer um do seu ritmo normal de vida Mas ela, com certeza, vai retornar às atividades normais e aguardar até que seja apurado Em 2022, Lorena ficou impedida de exercer a profissão após denúncias de queimaduras, pele necrosada e cicatrizes depois de procedimentos estéticos A defesa afirma que a suspensão foi ordenada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o Cremego mas que depois que os casos foram esclarecidos o registro foi reestabelecido Lorena possui o registro profissional suspenso em outros estados do país, como São Paulo E segundo o advogado, isso aconteceu a pedido da própria médica que já não atua mais nesses locais O Cremego informou que atualmente a situação de Lorena é regular Segundo a delegada, a médica já foi indiciada cinco vezes por casos semelhantes Em um deles, uma outra mulher também morreu A oitava delegacia de polícia instaurou cinco enquetes em face da investigada e quatro deles já se encontram no judiciário porém ainda não houve audiência no judiciário então assim, a gente nem pode falar que a médica é reincidente Comprovada a culpa por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na cirurgia aí cabe sim o crime de homicídio culposo Essa médica, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia adverte sobre os perigos e escolha dos locais para realizar os procedimentos Avaliar o local onde vai ser aplicado esse produto Avaliar o profissional que está injetando Será que esse profissional consegue te atender numa complicação? Ao mesmo tempo, pedir para olhar o produto A validade do produto Se esse produto é registrado na Anvisa ou não A gente está tendo muitas complicações Essas complicações variam desde infecções E que tem muito a ver com a técnica e a limpeza, a sepsia da pele Ao mesmo tempo também, a gente tem complicações do próprio produto O produto pode causar uma reação inflamatória A gente tem problemas em relação à técnica da injeção Então, a gente vê alguns casos Atende alguns casos de necrose da face Ou necrose de algumas partes do corpo Por conta de injeção intravascular Ou seja, a pessoa injeta o produto dentro do vaso E essa injeção vai causar uma embolia